Se eu me calo pra rir depois É problema meu Mas quando penso pra que lado ir Tô resolvendo o teu Cada um tem um jeito de ser Cada um tem seu jeito de crescer Qual é o futuro que vamos ter? Tem onça procurando água pra beber A hora certa não tem hora de acontecer Quem vai saber? Sai do muro Só se tem que se mexer Sai do muro Aí não dá pra se esconder Sai do muro Você tem que se mexer Sai do muro Aí não dá pra se esconder Se eles dizem sempre as mesmas coisas É só um jogo de palavras Mas não é tão difícil assim É só você querer Cada um tem um jeito de ser Cada um tem seu jeito de crescer Qual é o futuro que vamos ter? Tem onça procurando água pra beber A hora certa não tem hora de acontecer Quem vai saber? Sai do muro Aí não dá pra se esconder Sai do muro Aí não dá pra se esconder Sai do muro Você tem que se mexer Sai do muro Aí não dá pra se esconder Se esconder Ei